É por isso então que eu falo para vocês, quando vocês forem cular os enfermos ou expulsar os demônios, não falem, Jesus me ajude, porque isso é sinal de dúvida e medo. Jesus estava descontente com o clamor de Pedro, porque ele já havia dado a ordem para que ele andasse sobre as águas e esperava que ele tivesse sucesso em obedecer a ordem. Então, não foi o suficiente para Pedro apenas sair do barco, ele também deveria andar sobre as águas com sucesso. Quando o Senhor nos ordena para fazer alguma coisa, ele quer que nós o façamos com sucesso. Por que Pedro afundou nas águas e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O que tipo de fé Pedro não tinha? Fé de Deus. Fé de Deus. Pedro sabia que Jesus podia andar sobre as águas? Então, Pedro tinha fé em Deus? Ele não tem fé de Deus. Por que Pedro duvidou? Ao duvidar que ele poderia andar sobre as águas como Jesus havia ordenado a ele, alguém pode dizer que faltou a Pedro? A fé de Deus. Pedro não duvidava de Jesus. Nós temos dúvida de que Deus pode curar os enfermos? Temos? Não. Do que nós duvidamos? Do que Pedro duvidou? Ele mesmo. Não é verdade? Nós não duvidamos de Deus. Nós duvidamos de nós mesmos. De que nós podemos fazer aquilo. De acordo com o seu mandamento. Fé de Deus. Marcos 11, 22. Respondeu Jesus, tenha fé de Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que aconteceu.